Amor, 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 amor. A África do Sul será em breve o palco da festa do futebol. E enquanto não chega o dia em que poderão ser eles, jogadores a sério, os mais jovens vivem por agora a febre dos cronos da bola. Porque é giro. E já fiz muitas vezes. Só que nunca consegui acabar. Estou a tentar acabar esta. A distrair, sempre ter aquela coisa de ir comprar cromos. Quem acaba primeiro é o campeão. Mais ou menos isso. Isto é uma espécie de campeonato, é? Para mim é, porque nunca consegui acabar nenhuma. Se nós temos um cromo que o outro quer muito, ele diz, quero três por este. Eu digo, está bem. E eu, ah não, não, quero quatro. E sempre assim é crescer, para reliá-lo, por exemplo. Quais são os cromos mais difíceis? Os melhores jogadores, Messi, Ronaldo. Os que eu ainda não tenho. Fazer uma coleção de cromos tem regras próprias. Algumas invioláveis. Dão-se cromos ou só se trocam? Só se trocam. Porquê? Porque, não é por ser justo, mas acho que não consigo trocar sem receber. Eu vou comprar os cromos e ele limita-se a colar. Ah, ele só cola? E tu o compras? Ele também troca. E quem é que faz a gestão das trocas? Eu. Porquê? Ele é melhor a negociar? É. E eu não sei muito bem quais é que tem. Os mais raros tenho que trocar por mais. Ele, de certeza, só trocava por um ou dois. Achas que ele se deixa enganar, é? Sim. E os outros enganam-lhe bem facilmente. E a ti não? Não. Eu não me deixo. Com os meus amigos e com o meu professor de matemática. E o professor de matemática também... Mas a caderneta é dele ou é do filho? É dele. E que negócio é que tu fazes com ele? Trocas assim com um por um ou trocas os mais raros também? Os mais raros troco com o meu professor, troco por três. Qual foi o máximo que tu trocaste? Foi por nove, pelo Ronaldinho. Veste nove cromos? Pelo Ronaldinho. Emoções ao rubro. Para completar a caderneta, às vezes, é preciso sujar as mãos. Eu estava-lhe a pedir dois e ele dois, a mim. E eu fiz assim, então olha, dás-me esses dois e eu escondi um debaixo do outro por estes dois. E ele, ah, está bem. E depois, e depois, porque eu estava a segurar neles, e fiquei com os três deles e eles só ficaram com dois. Isso é um bocadinho de batota. É um bocadinho de batota. Já te chateaste com alguém por causa dos cromos? Muitas vezes. Porquê? Porque eles às vezes tentam-me roubar os cromos. E tu o que é que fazes? Vou correr atrás deles. Às vezes dou graça. Tipo a dizer, mãe, então já te disse que és muito fixe. Ou pai, já te disse que és muito fixe. Às vezes não acreditam, claro. Outras vezes eu penso muito, até lhes chatearem. E eles são. Extremamente familiar, é que eu faço parte do dia a dia deles. Qual é que acha que é assim o jogador de eleição deles? Epá, é assim, porque eu ouço. Por aquilo que eu ouço, acho que é o Messi. Acho que é o Messi. O meu filho não tem. As crianças pedem e os pais fazem a vontade aos filhos. E não só. Eu acho que às vezes é os pais que gostam mais de fazer a coleção do que os miúdos. Então arranjam a desculpa, ah, vim comprar cromos para o meu filho. E aproveitam e compram para eles também, fazendo a minha coleção. Paixão pelo futebol faz regressar a febre dos cromos da bola.